... para o gol ali a equipe do Juventude, mas chega com o perigo, vem a CBF, lançamento para o Murilo, cruzamento, vai pintar o segundo... GOOOOOOOL... Pedro Carioca, olha que lançamento lindo nas costas da defesa, o cruzamento do Joe, Pedro Carioca aguardou, é o segundo gol da equipe de Carlos Barbosa, agora 2 a CBF. Zero Juventude, Pedro Carioca! E que belo gol, um gol coletivo da equipe da CBF, e aí tudo começa com o Pedro Rei, uma linda enfiada de bola...